A história é muito louca. Você se apaixonou de... Foi em Paixão à Primeira Vista? É que eu fugi de casa. Eu fugi de casa. Você sabe dessa história. Mas assim, não tinha motivo, mas foi um motivo espiritual. Eu ouvi que era pra eu sair, vai chegar uma passagem, vai pra esse lugar. E a passagem chegou, eu falei, bom, só pode ser Deus e fui. Mas aí é uma história bem longa, que é maravilhosa. Como é que foi a Paixão pelo PP? Foi em Primeira Vista? Aí o que aconteceu? A gente, eu entro, eu vou pro local que era o Teatro Vila Velha. Sim. Que tava o show e eu quieto... Vila Velha. Ele fazia o show no Vila Velha. Era o Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal. O nome do show. E aí eu chego pra fazer aquilo que eu não sabia o que que era. E aí, naquela história toda, Galvão, todo mundo... Nossa, qual a ideia? Eu falei, não, eu posso me enrolar aqui. Eu peguei um lençol, me enrolei inteira por cima da minha roupa, assim. Pode pintar a minha pele. A gente pintou a minha pele, vários pintores, com tinta de parede. Meu Deus do céu, gente. Tinta de parede? Pra tirar aquela tinta, foi uma loucura. Meu Deus. Mas tudo bem. E eu arrumei um balanço, eu fazia tudo. De repente, agora vai chegar a banda pra gente ver o que que é, quando era o Pepeu da banda. E ali a gente começou a namorar. Olha que interessante. Que massa. Em 1969. Em 1969. Em 1969. Em 1969. Foi julho, né? Julho, agosto. Foi julho. Na verdade, foi julho. Porque Caetano e Gil tinham acabado de sair do país. Barra 69, né? Eu assisti o show. Você assistiu. A história de você penetrando no TCA. Exatamente. Ficando invisível. Aquilo tudo. E aí foi logo um pouco depois. Então foi entre 23, 24, 25, final de julho. E dali, quando a gente foi pro Sul, que aí tem uma história longa, mas pra encurtar. Foi lá no Sul, que ainda, com o João Araújo, pai do Cazuza. Sim. Que Caetano recomendou. Você precisa conhecer o trabalho. Que a gente vai gravar. E grava o primeiro disco, é Ferro na Boneca. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Até que a gente vai pro Festival da Record. Aquele famoso que tinha no teatro. E Tom Zé convida a gente pra estar com ele nesse festival. Tom Zé é um dos grandes responsáveis por tudo. E lá na hora de entrar, perguntaram como é o nome do grupo. A gente olhou um pra cara do outro. Meu Deus, qual é o nome do grupo? Aí alguém gritou, Baia Novas. A gente falou, não, Baia Novas parece Baianada. Não é. Mas novos baianos na praça. É pejorativo, Baianada é pejorativo, até hoje. Mas novos baianos na praça, porque os baianos eram Caetano e Gil. Certo. Aí alguém quando gritou, novos baianos, a gente falou, poxa, que relação maravilhosa. A gente tem relação com os caras que são meio pais também da gente. Ok, e ficou o Novos Baianos. Maravilhoso. Mas novos baianos. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.